e aí pessoal do canal beleza e aqui gravar aqui uma abelha aqui uma casa de abelha não falou pediu pra mim vir gravar e falou mais ou menos de que era por aqui eu tenho que procurar agora bora que bora de bike aqui chegar lá vou procurar levanta o pé e menino tô com garupa aqui chegar eu vou procurar essa abelha aqui há oito anos atrás aqui será mata eu tomou de casa e agora aqui era onde guardava os cavalo tem gente morando aqui agora devagarzinho aqui porque tem cachorro que gosta de atacar gente olha não tem um ali ó devagarzinho aqui olha o cachorro aí ó e aí o botão de cachorro eu hein e pegou fogo para ali todinho velho procurar essa abelha e aí os fizeram quadra legal ali ó para jogar uma bolinha ali ali ó já fazer da bola olha lá então calma só sai de beleza ali para jogar voltou pô o cachorro aí fica muito mais para jogar comES e aí a a a eu o quem eu 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 mão ao tanto de cachorro só evita lá tem dois lá fica espera aí que eu vou aí pessoal cheguei aqui nas abelhas aqui ó essas abelhas aqui as abelhas aqui o mel dela é caríssimo e aí e aí Se inscreva no canal. Aí pessoal, a bicha está me atacando aqui ó, é para fazer cera, vou parar por aqui, aí pessoal, é um novo estádio aí ó, souberto tinha trazido a bola para a gente jogar um futebol aqui, não é não Vitor, estou gravando, souberto tinha trazido a bola para nós jogar um futebol aqui ó, chamar a Pri para nós virmos jogar aqui ó, ó, olha a rede aí ó, e é grandão hein, olha o cachorro aí atrás de nós, poxa souberto tinha trazido a bola para nós jogar aqui ó, é grande hein, como é uma corrida? Um, dois, três, já! E aí cachorro, beleza? Então pessoal, vim aqui gravar só a abelha ali, já gravei, aqui perto, aqui perto, aqui mora o meu irmão, agora eu vou vim aí jogar uma bolinha aqui ó, é top! Aqui é o mato, esse mato aqui é da Embrapa, pode entrar aqui não, tem uma cerca ó, se pudesse entrar ia dar um rolé por aí ó, não poder pode, mas é proibido, valeu aí, valeu!